A vida anda difícil. Os professores andam atarefados a lançar notas e a marcar faltas a alunos. Não era bom ter um local onde desse para gerir tudo isso de forma fácil? Agora temos o NAP, Notas, Assiduidade e Pautas. Através da internet podemos gerir as notas de todos os alunos de forma fácil. O sistema trata das contas e porcentagens das componentes. Não é preciso instalar nenhum software adicional e está disponível a partir de qualquer lado. É prático, rápido e foi testado por outros docentes. Além disso, existe uma aplicação do NAP para lidar com a assiduidade dos estudantes. Onde os professores podem marcar com facilidade quem veio e quem faltou. E estes dados ficam registados e acessíveis a partir do website. NAP, a tornar a vida do professor mais fácil.